Disparatina! Cara, essa mina tá tentando zoar meu dia. Vem com um papo de querer ver comedinha romântica, mas nem a palma! Eu não vou ver nenhum filme meloso de boiola com ela. Enfim, foi mal, galera. Eu vou me apresentar do jeito certo. Aham, meu nome é Game Malento e eu sou seu guia de filmes. E a gente vai assistir um filmaço da hora, estrelado por Snoop Dogg e Wiz Khalifa. Mas antes da gente começar a sessão, eu quero ter certeza que tá todo mundo confortável e numa boa. Todos sabemos da velha rotina. Vá ao banheiro, desliga o seu celular chato, pega uma pipoca grande e um copão de refiro bem gelado. Aham, errado. Esqueceu do ingrediente principal, mano? Como vão assistir um filme de erva sem a maldita da erva, maluco? Peguem suas sedas, seus bongs, suas maricas, seus charutos, um punhado de fumo do bom e manda ver. Agora, se você não deu sorte e não tem nada de erva, eu sinto muito. Mas, por favor, para esse filme agora. Não vai dar certo. Não dá pra ver essa droga sem erva. Para. Não dá pra jogar beisebol sem taco, dá? Ah, exatamente. Pelo mesmo motivo que você não assiste um filme 3D sem óculos 3D. Então vai dar um jeito nisso. Depois, põe logo seus óculos ganja e se preparem pra viajar. Valeu mesmo. E sem mais delongas, eu gostaria de apresentar... Mark... E Davey. Nossa, essa é da boa. Aí, peraí, peraí, peraí. Pra vocês que gostam daqueles jogos com erva, tipo... Fumar toda vez que um personagem disser tal coisa ou fizer tal coisa... Aqui está o jogo com erva oficial pra este filme. Dê um pega toda vez que você vira um personagem na tela, andando, falando ou respirando. Na real, vamos queimar um agora mesmo. Aí, tá esperando o quê, maluco? Solta essa bagaça aí. Vai, meu irmão! Mano, vai, meu irmão! Mano, vai, meu irmão! E aí, Mac, beleza, cara? Cadê a erva, irmão? Aí, Mac, me arranja uma erva, bro. Dá pra arrumar uma erva? E aí, Mac, me arranja uma erva, bro. Mac, meu chapa, arruma aí, truta. Suave aí, Mac. Eu quero ficar ligadão nas aulas, bro. Mas tem que ser da boa, maluco. Eu tô numa fissura que dói até a cabeça. É sério, irmão. Discurso do orador. Experiência do laboratório de química. Ashley. E aí, Mac, eu... Deixa pra ela, vai. Obrigadinho, viu? Escuta aqui, bro. Eu quero é um fato. Quero aquele mato, vou fumar uma erva, depois tomar uma serva. Quero ficar doidão, cara. Deixa eu dar mais um pega. Mas eu só tenho persos, fechou? E aí, como é que tá minha mamãe gostosa favorita hoje? Estressada. Estressada? Eu tenho o que você precisa. Eu sei que tem. Leva logo dois. Toma aqui. Valeu, gato. Eu me rei no colegial. Se liga, eu preciso da lição de cálculo pra hoje à noite, beleza? Tá, meu nego. Manda a venta. Vamos, doido. Oi. E aí, Mac, tudo bem? Tô a fim de homenagem a tu lá. E aí, irmão? E aí? E aí, beleza? Vai no jogo hoje? É melhor marcar pelo menos dois pontos. E aí, Mac? De boa, de boa. E aí, beleza? E aí, Mac, beleza? Pois é, irmão. Beleza, nego. Ei, olha pra onde anda, seu otário burro. Assistente principal, Skin Flute. Mac, para presidente. Assistente principal, Skin Flute. Eu tô louca pra provar. Pega leve, gata. Agora você só precisa subir aqui. Vai, vamos lá. Sobe aí, fica mais perto da parede. Ai, meu Deus. Saiba que vocês estão fritos na minha mão, molecada. Eu sou das antigas. Ou seja, eu não caio nessa baboseira. Ah, não diga. Vira pra lá, seu mulher. Foi por isso que eu chamei o vice-diretor Skin Flute. Porque eu sei que ele vai colocar vocês na linha. A gente não fez nada, cara. Vira pra lá. Quer perder a força na sua peruca? E aí, senhor Skin Flute, viu? Só já estou cuidando disso. Olha o que eu fiz com eles. Aquele otário do Skin Flute pegou meu charro. Tem que estar aqui em algum lugar. Caramba. Fica parada. Deixa que eu procuro, tá? Onde esse mané botou o meu bagulho. Espera aí. Não tem cheiro de... Tá legal. Vem cá. Esta é a última vez que vocês... Agora sim. Aí, pronto. Sente só o tamanho do bicho. Grosso, comprido. Delícia, né? Ah, esse aqui é lindo. Eu sabia que era grande. Mas eu nunca vi nada tão grande. É só pôr na boca, cara. É tão grosso. Aqui não cai. Parem de ouvir essa imundice. Ele não cabe na minha boca. Nossa, esse cara é doido. Abre minha boca. Não é não. Mac. E aí, Skinny. Quer dar um pega? É igual MC420. Mac, o pessoal da escola fala que você tem a melhor cuche de toda a região. Arruma um, cara. Eu sei que você tem. Eu posso te pagar com uma cota de malha, uma aljava de flechas, três espadas e mais dois bois. Eu tenho duas vadias gordas e um anão lá no meu carro. Pode comer qualquer um dos três. Você tá ligado? É só me arrumar uma carinha aí, tipo, vai até sexta-feira, irmão. Oi, Mac. Doutor Andrews. Do inglês do terceiro ano. Essa molecada doida me dá uma dor de cabeça. Não dá pra me arrumar um beck pra aliviar a dor. Muito comédia. Você vai ficar aí o dia todo, cara? Caramba. Por aí. Ensino médio é a melhor época. É a pior época. A época que desafia a alma dos homens. Não pergunte o que o ensino médio... Ai, merda. Não pergunte o que o ensino médio pode fazer por você, mas... O que você pode fazer... É a melhor época. É a pior época. É a hora de eu escrever um discurso novo. Mas que merda, cara. Da época que desafia a alma dos homens. É. Isso é horrível. Vai se ferrar. Vai se ferrar. Ai, seu discurso é muito ruim. Como tá indo o discurso, Devin? Legal. Eu tô quase terminando, mas vai ficar bom. Bom, é melhor ficar. Quer continuar comigo depois da formatura, não é? É claro que quero, Ashley. Então precisa ir pra Yale. E pra ir pra Yale, precisa de uma bolsa de estudos. Meu pai ligou pra um cara que ele conhece, mas... Bom, é que tá meio difícil descobrir qual a melhor parte da minha experiência no ensino médio. Dã, é claro que sou eu. É, bom. Eu sei disso. Pensa só como vai ser incrível quando estivermos noivos com diplomas combinandinho na parede. Ai, vai ser o máximo. Eu não vou nem aguentar. Mas sem pressão, amor. Só não estraga isso, senão eu te largo. Brincadeira. Mais ou menos. Brincadeira. Me liga depois? Ashley, é sério. Não ferre com isso. Você tá ligado o que é isso? É o alerta de chata controladora. Atenção, senhores. Por favor, peçam as moças pra darem uma licença pra gente. Não vai demorar nada, ô vadiada. Valeu. Vamos nessa, demorou. Olha só, pede pra sua garota aí do lado também, pra ela dar um tempo. Qual é? Nossa, tá embaçado, cara. Tá legal. Já foram? Beleza, agora... Olha só, o papo é reto, hein? O devem tá numa baita enrascada. Tem um monte de chatas controladoras na Terra e continua se espalhando. E quer saber qual é a real? A culpa é toda nossa, meu truta. E se você for desse tipo e tiver uma chata assim, cai fora agora. Ou põe ela na linha, ou dá um belo pé na bunda dela. Amém? Aleluia. É isso aí. É, é isso aí. Aí, as moças podem voltar agora. Sabe o que eu estou fazendo? Um pedido de camisinhas tamanho pequeno? Não. É um pedido para sua expulsão. Expulsão pelo quê? Bom, vejamos. Invasão da minha sala. Posse de narcóticos. Narcótico? Pelo que eu estou sabendo, essa merda é legal na Califórnia. Você já era, rapaz. Seu mandato de 15 anos nessa escola acabou. Vice-diretor Screamflux? Sim. Temos um problema com esse aluno? Não temos mais. Porque você sabe que todas as expulsões são feitas por mim. Pessoalmente. Sim, mas esse aluno parece que sempre se dá bem com você. É mesmo? Pode dar uns minutinhos para a gente? Mas esta sala é minha. Quer que ela continue sendo sua? Sim, diretora Cummins. Oh, Sr. Johnson. O que você fez dessa vez? Você é um aluno muito, muito sapeca. O que eu vou fazer com você? Você sempre me fez te punir tão severamente. Você sempre me deixa agitada. Estão batendo aí na porta. Bom, eu quero você na minha sala depois das aulas hoje. E a gente vai cuidar desse negócio inacabado. Tá bom? Oi. Desculpa, você trabalha aqui? Na real, esse é meu local para negócios. Posso te ajudar? Eu sou a professora Huck, a nova substituta de química aplicada. Hum, sei umas coisinhas sobre química. Como é que é? O que você faz aqui? Sr. Johnson, diretor de esportes. Ah, tá. Espero ver você pelo campus ainda hoje. Qual é a senha para o quarto período, hein? Eu juro pela minha mãe que eu vou conseguir. É, isso mesmo. Vamos lá. O que você está fazendo, hein? O que é? Vem comigo. Manda a bala, vai. Me dá, me dá, me dá. É isso aí. Ai, o bagulho é poderoso, cara. Coisa química, hein? Coisa boa mesmo. O uso impróprio de material do laboratório é arriscado, cara. Essa roupa que você está usando aí é que é arriscada para a sua imagem. O que você está fazendo aqui, afinal? Não é inteligente o bastante para estar aqui. Como é que você sabe? Porque você está no ensino médio, tipo, há meio século. Sr. Johnson? Turma, eu sou a professora Huck, a substituta de química até o fim do semestre. Espera aí, o que é que está pegando com o professor Luzner? O Sr. Luzner teve um trágico acidente químico. Falei com o seu professor e ele quer que todos apresentem um projeto de pesquisa para sua nota final. As duplas são as seguintes. Harding e Pell. Suzuki e... Eu faço? Eu faço. Tá. Jones e Greenberg. E Overstreet e Johnson. O quê? Com todo o respeito. Mas essa dupla aí pode ferrar com todo o meu futuro. Ora, 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 senhorita Huck. Eu queria muito te conhecer. Sou o vice-diretor Ralph Skinflut. Muito prazer, Sr. Skinflut. Encantado. Se precisar de qualquer coisa, por favor, não hesite em perguntar. E se tiver algum problema com isso aí, é só me avisar. Obrigada. A propósito, gostaria de te meter como equipe. Ah, eu quero dizer, receber com um jantar. Eu acho que não é muito apropriado. Então é um talvez... Muito encorajador. Bec! Aí, Bec! 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 Overstreet. Sobraram dois. Dois gênios. Lutando com os cérebros. Só um vai ficar de pé. Do que você está falando, Mahatma? É Mahatma, Shang e Greenberg para você. Aprenda. Porque no dia da formatura, quando eu e não você assumir a posição de orador da turma, você vai ficar mal. Vai mesmo. Porque pelo que eu sei, eu ainda sou o número um da turma. É, só que eu estou tipo fazendo sete aulas aplicadas. Se você tirar um a menos, a sua pele é minha. Saco? Minha. O que você quer com a minha pele, Mahatma? Meu cérebro vai fazer todo tipo de coisa com a sua pele no dia da formatura. Nerd. Eu preciso que você me ponha na química aplicada com a senhorita Hunt. Relaxa, Mahatma. Você sabe que eu sempre te ajudo, cara. Valeu. Mahatma. E aí? Cara, a gente precisa estudar essa noite. Estudar? Tá. Me pega às nove horas na esquina da... Pega aqui com a Michu. Ei, ei, ei. Que tal você, eu e minha amiga, num homenagem a tua? Desculpa, eu não saio com alunos. Então, eu vou ter que largar a escola. Eu não saio com mentirosos também. Diretor de esportes. Bom, eu quero me desculpar. Como eu posso compensar isso? Eu te levo pra sair? Você quer sair comigo? Tem que se formar no ensino médio primeiro. Eu vou confiscar isso aqui. Só por enquanto. Vou lá em casa. Mais tarde naquela noite. Centro de aprendizado, Marnie. Que o aprendizado comece. Não pode fumar aqui dentro, meu jovem. Ah, não esquenta não, gata. Eu tenho um problema médico. E qual é o problema? Eu tenho um vício. Sou viciado em comer vovozinha. Vovozinha. Sério? É. O que você está fazendo aqui? Cara, você tem razão, Distrit. Esse troço de formatura é importante. Pelo jeito, você tomou juízo, né? Só me faz ter conhecimento, gênio. Ah, é? Começa com isso. Química. Meleca. Ai, dá meu doce, sua... distraçada. O que foi aí, doido? Foi mal, cara. É que eu fico com um pouco açúcar no meu sangue. Daí... Relaxa, relaxa. Tenho exatamente o que você precisa. Você não vai comer, não? A gente pode dividir. Um brinde à expansão das mentes. Aí, valeu, cara. Eu precisava disso. Mais do que imagina. Uma lição rapidinha sobre comidas com erva. Lanches feitos com cannabis. Tipo... Brownies de ervas, cookies, chocolates, pirulitos, chicletes, doces, balas de goma, bolos, tortas... E todas as outras centenas de guloseimas. Maneiras que te deixam... Ligadão. Isso não é pra iniciante. É muito diferente do que fumar erva. É muito mais intenso e pode controlar a sua mente e te deixar piradão. Tá ligado? Não tá botando uma fé? Fala com seus manos. Pergunta pra eles assim. A. Você já comeu alguma coisa com erva? E B. Esse rango já te fez sentir como se duas sereias de desenho estivessem usando seus rabões pra jogar pingue-pongue com seu cérebro? Foi o que eu pensei. A parada é doida, doido. Trinta e quatro minutos e meio depois. Acho que tá nevando. Tá sentindo, né? Sentindo o quê? A deusa verde. A diva cancha. Bolo de cuxa. A viagem é a space cake. Marihuana? Sim, senhor. Quer dizer que eu tô... Quer dizer que eu tô... Eu tô doidão? Já tô doidão? Já tô doidão? Já tô doidão? Viagem andão. Olha por onde anda. Ai, Mac, parece que tem uma trilha musical tocando na minha cabeça. Tipo, perfeitamente sincronizada com meus movimentos e tudo mais. Meus batimentos. Tá ouvindo? District. Uau. Tá legal, vacilão? Acho que tô. Então fala aí dessa viagem que cê tá tendo, vai? Qual delas? Aquela que eu falei? Nem é, maluco. Cê ouviu? Essa parada deixa qualquer um doido. E qual que é dessa cantoria? Peraí, que cantoria? Eu não ouvi nenhuma cantoria. Eu não sei cantar. Di, não tem ninguém aqui além de mim. Cê tem que se jogar nessa sensação boa. Quer saber? Solta essa bagaça. Vai, deixa eu ouvir, cara. Vai, manda aí. Vai, manda aí. Vai, manda aí. Com toda essa sua rima, vai detonar. Vai, manda aí. 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 E aí 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 Sócrates Sócrates E aí Sócrates E aí 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 Oh, pai dos bumbos! Está aberta. E aí, distrito? O que você tem aí na caixa, irmão? Nossa experiência de química. Só que maior. Eu estou bolando uma fonte de energia alternativa. Se der certo, vai poder mudar tudo sobre como esse país consome energia. Quem sabe o mundo. Então vamos mudar o mundo. Isso é o que a gente vai fazer, se liga. O ingrediente catalisador. Então se X é igual à raiz quadrada de C ao cubo menos 2X, o ingrediente catalisador deve produzir uma nova fonte de energia. Se eu ligar uma lâmpada, bem aqui, é isso que vai rolar. BAM! Dê energia. Você não tem a menor ideia do que eu estou falando, né? Eu vou te mostrar. Mas o quê? Que porcaria. Isso foi muito energético. E aí, Malu? E aí? E aí, cara? E aí, gata? Beleza? Quero dar início ao terceiro ano da maconha tona, patrocinada por mim mesmo. Palmas, palmas. É isso aí. Quem não sabe, vai ficar sabendo. Nós temos aqui a presença do bicampeão, joelho quebrado. Fumar erva é a minha vida. A nossa primeira prova é de estilo. Saca só. Qual que é, Maluco? É, mais ou menos. Vamos detonar esses otários. Deixa eu mostrar como se faz no espaço sideral. Vai lá. 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 O que é isso? É, mais ou menos. E ele ganha. Rodada final. Eu vou acabar com essa merda porque eu tenho umas paradas que vocês não conseguem fazer. Se liga só. O que é isso? Parece um gaspardinho. É ele mesmo. É isso aí. Caraca. Deixa comigo. Se liga só. Vocês vão perder agora. Vocês vão pirar. Vai lá. Vai lá. Maluco. Isso aí. Não, não, não. Ah, não. Olha só. Não, não, não. Olha aí. Nossa, que cheiroz. Olha só. Essa bunda fuma. Ah, não. Cara, ela tragou isso. O que é isso? Essa bunda tá puxando mais que isso. Eu tô aqui pra tragar isso com uma sede e bunda. Você ganhou, eu tô fora. Tatuagens. Aquela, aquela e essa merda toda. Pode pôr tudo aqui. Tchau. 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 Oh, uau! Você fez mesmo, hein? Você fez mesmo. Distrito, eu não sei por que a gente está aqui desperdiçando o tempo tentando achar uma fonte de energia renovável quando a melhor fonte de energia renovável já foi criada. Ah, é? Qual é? Xoxota. Quando você acorda de manhã, no que é que você pensa? Xoxota. Quando você ganha uma grana, no que é que você gasta? Xoxota. Só sei que se a gente conseguir esse ingrediente catalisador, sabe o que a gente vai ter de montão? O quê? Xoxota. Merda! Laboratório Detalhe. Eu sei o que você precisa. Gostei do seu amigo, Big Mac. Ele é tão fofo. Relaxa, querido. Gostei do seu amigo, Big Mac. Eu tô doidão. Segura aí. Dá mais um pega. Põe mais potência nessa viagem. Aê, que mistura é essa? É um mix medicinal receitado por médico. É uma viagem espacial. Onde é que tá o medicinal? Cadê o médico dessa porcaria? Bom, na terminologia que a maioria dos médicos usa, este troço aqui é o médico. E este aqui é o medicinal. E é isso que dá essa sensação de tá flutuando, sabe? Desse outro nível de viagem, como se estivesse no extremo, orbitando em Saturno, sabe? Plutão. Falou. Eu acho que eu tô me permitindo ser intergaláctico. Com o princípio de prazer planetário, da dedicação da inauguração. E também por segregação da cultivação de tudo. Tipo, agora eu me sinto como se fosse o Capitão Kirk, tá ligado? E me sinto tipo o Doutor Spock. E essa vadia aí é o Darth Vader. Ashley. Que mulher chata. É a chata mandando o recado de novo? É a chata de novo. Vamos fazer o seguinte. Vamos nós dois pra outro planeta chamado Cafetão. E quando a gente chegar lá, me dá um celular aí, vai. Eu vou te mostrar como falar com a vadia. Aqui, merda. Alô? Isso, vadia. Cadê a minha grana, vadia? Não, vadia. Oi, vadia. Tchau, vadia. E caso não tenha entendido, eu vou te mandar uma mensagem, vadia. Por que eu não consigo dizer coisas assim, cara? Oi, vadia. Tchau, vadia. Não, vadia. Vadia, vadia, vadia. Eu salvei vadia num atalho com um toque. Vadia. Mas o que tá acontecendo aqui? Ai, meu Deus, não são de verdade, são? Ai, como é que você me achou aqui, afinal, hein? Usei um aplicativo pra rastrear seu celular. Maluca. Ele tá te mantendo aqui contra a vontade? Você foi drogado? Ah, pode acreditar, o maluco tá drogadão. Eu vou ligar pro meu pai. Aí, parou, pega leve. Eu tô te avisando, Devin Overstreet, o seu futuro tá por um fio. Vem embora comigo agora. Eu vou contar até cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora, vê se cai fora daqui antes que você fique por um fio. Eu sei, Devin Overstreet. Primeiro o amor. Essa merda dói. Aí, cara, vamos descolar umas vagabas. Aí, Mac, pra onde é que você tá me levando? Você não queria vagabas? É, mas não num beco sinistro desse. Posso achitar? Ah, a gente pode falar com a Mama-san? Ah, Mama-san! Esse é o lugar que eu preciso. O que vocês querem? Eu tô querendo arrumar pro meu amigo umas gostosas. Tá legal. Quanto você tem? Depende do que ele conseguir. Por que tá falando só dele? Quanto a você, você é gay? Olha, moça, eu amo mulher. Só não pago por sexo. Aí, eu também não pago por sexo. Como assim não paga por sexo? Todo mundo paga por sexo. O sexo faz o mundo girar. Eu tenho 350 pila. Tá bom, que tipo de garota você gosta? Se você me apresentar... Vem, eu vou te dar uma branquela aprovada pela USD. A, sem MSG, tá bom? Ela vai cuidar dele. Eu sei, mas... E você? Pagou sexo pro seu amigo, mas não quer sexo pra você? Eu vou te dar o que gosta. Porto suas bolas em oito pedaços. Pagou sexo pro seu amigo, mas não quer 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 sexo pro seu amigo. Você não acha que me deve uma desculpa? Me ligue. Eu sei que está numa casa de massagem. Aí, deixam você fumar no trampo? Não. Pô, que pena. Não. Aí sim, irmão. Entendeu agora, né? Cara, eu vou confessar uma coisa. O quê? Foi minha primeira vez. Com uma massagista? Não, com uma vagina. A Ashley está, tipo, se guardando para o casamento. Então, ela só deixa eu ir na porta de trás. Como é que é? Que se dane. Vamos comemorar. Só. Mas o meu negócio é legítimo. É. Deu azar, garoto. É isso que você ganha saindo de noite para dar uma fumada. Eu consegui mais do que isso. Ah, que bom. Vou lembrar disso quando eu fizer meu relatório. E aí, vocês estão aqui por quê? É. É? Cara, isso não dá nenhum caso. Eu fumei uns quatro ou cinco. Vamos mandar essa coisa para a merda. Precisam se endireitar. Então, qual o rabo que eu vou comer primeiro, nojento? Tá voando? Melhor vocês se decidirem, porque eu não tenho muito tempo. Aí, Eddie, relaxa. Fica calmo, cara. Cara, eu relaxei. Relaxei pra caramba. Dei minha virgindade para uma stripper. Fui jogado na cadeia. Destruí minha vida. Bom, tecnicamente, você perdeu sua virgindade no rabo da Ashley. É, eu podia não ser descolado antes, mas pelo menos eu tinha um futuro. Eu não quero acabar como você. Quinze anos no ensino médio, nem a pau. O Bursuit. Eu mesmo. Pagaram sua fiança. Então vai ser assim? Acho que vai ser assim. Mas nem ferrando que você vai comer. Mas que zica! O Mac pagou 350 dólares pra arrumar uma mina maneira pro Devin e ele vira as costas pro cara assim, sem mais nem menos. Mano, isso me deixou muito louco agora. Antes. Mas que trairagem do Devin. Força aí, mano. Eu sei, você sentiu muito. E sim, eu te perdoo. Nosso futuro ainda tá intacto. O meu pai tem um velho amigo de fraternidade que joga golfe com o prefeito. Ele ligou pra promotoria e concordou em retirar a acusação. Ser membro do clube da Ashley tem seus privilégios. Tá, mas e quanto ao Mac? Bom, essa é a melhor parte. Ele vai levar a culpa. Ele tentou arruinar sua vida, não foi? Mas ele não tentou me forçar a nada, sabe? Aliás, alguém vai se dar bem se tiver sorte. Ele vai levar a culpa e sem sujeira. Yey! Delegacia de polícia. E aí, gatas? Oi, papi. Eu quero agradecer vocês duas por salvar a minha pele. Sem problemas. Sabe que eu vou pagar vocês, né? Por que a gente não vai pra minha casa? E você pode me pagar. Gata, agora eu sou homem de uma vadia só. E com quem eu vou transar enquanto isso? Eu não sei. Que tal ela? Eu vou tirar essa merda da minha frente. Espera aí. E agora, pra apresentar o projeto final, é hora de Devin e Mac. Na real, eu vou fazer isso sozinho. Bom, eu andei tentando desenvolver um combustível alternativo de uma mistura de substâncias naturais. Mas a mistura era muito volátil e a gente não conseguiu achar um catalisador. Pra ajudar a estabilizar o composto e sobrecarregar o combustível. Ah, desculpa. Que catalisador mágico é esse? Delta 9. Tetra-hidrocanabinol. Esse não é o princípio ativo da... Marijuana, vacilão. Também conhecido como THC. Bom, o que eu fiz foi uma polinização cruzada da erva geneticamente superior pra criar uma erva irada, com propriedades nunca antes apreciadas pela humanidade. Agora se liga. Que safado. Chupa, trouxa. Muito bom. Isso é só o começo, pessoal. Podemos ligar uma lâmpada usando cannabis? Sim, podemos. O que nos reserva o futuro? Sem carros movidos a gasolina. Que sejam movidos a cannabis. Podemos fazer isso? Sim, podemos. Se começarmos agora, podemos construir o primeiro foguete espacial movido a erva pra voar até a lua? Sim, podemos. Chips de computador de cannabis. Uma ilha de maconha livre de poluição. Uma prancha feita com cepas leves e fofas de sativa. Podemos fazer o mundo mais verde usando marijuana? Sim, podemos. Hoje, agora. Sim, podemos. Sim, podemos. Sim, podemos. Mac. Mac, espera. Mais uma prova e é melhor ficar pronta. Porque eu vou te levar pra sair. Se for bem na prova, aí rola tudo. Gatinho. Então deixa comigo. Tem muitos caras aqui com bafo de que teve noitada. Você sabia o que era tia de prova. E tem muita menina burra também. E você, meu amigo, pai dos burros do último ano. Já sei que tu vai bombar de novo. Com licença, senhor Armstrong. Ah, senhor Skinflut. Eu fui informado que um dos seus alunos pode ter arrumado uma cópia da sua prova. Não. O aluno em questão é... O senhor Johnson. É novo, senhor Johnson. Ah, não. Isso é mentira. Uma elegante defesa. Mas receio que terá que provar sua inocência fazendo uma prova administrada por mim. O senhor Skinflut está mesmo qualificado pra fazer tal coisa? O maior amor da minha vida, depois de podar lindas árvores bonsai, é a arte da matemática. Apenas resolva essa pequena equação e se formará. Por quê? Por quê? Nos últimos 15 anos, você zombou do sistema educacional que eu jurei proteger. E por que você fez da minha vida um inferno com suas tiradinhas relacionadas à maconha? Mas, principalmente, o motivo de eu estar fazendo isso. É pra eu poder encher a senhorita Huck com as minhas sementes. Saquei. Y é a resposta. Y. Y? Está correto. Agora me dá meu diploma, oh mané. Engole essa, mano. Mac finalmente vai se formar depois de 15 anos no ensino médio. E sabe o que isso significa? A senhorita Huck vai ter o dela. O Devin terminou o discurso e ainda está andando com aquela mesma namorada chata de galocha. Bom, acho que ela foi boa pra alguma coisa. Porque Yale está na vida. Vai lá e detona, mano de street. Quem dera mais irmãos pudessem... Bom, o fato é que eu queria que mais irmãos conseguissem essa parada, sabe? Então, aproveitem a comemoração. O cara da bolsa de estudos da Yale está aqui com meu pai e estão ansiosos pelo seu discurso. Como é tradição aqui na escola, inálimo. Vamos começar o discurso com o nosso orador da turma, Devin Overstreet. Ensino médio. É a melhor época, é a pior época. Eu... Eu curto o momento. Eu queria poder fazer isso. Você pode, irmão. Na real, tem uma coisa que o amigo me ensinou. E ele, mais do que qualquer um, curtiu mesmo o ensino médio. E ele, mais do que qualquer um, curtiu mesmo o ensino médio. E ele, mais do que qualquer um, curtiu mesmo. E ele, mais do que? E aí, vamos lá. E aí, agora está na hora do meu discurso de orador. E aí, estão prontos, hã? Muitas pessoas no mundo ainda desprezam a marihuana. Que vergonha! Não importa de que área você seja, da criatividade, colarinho azul ou branco, existem muitos grandes gênios que fumam erva o tempo todo. Isso deixa vocês mais burros? Devagar? Para com isso! Isso abre sua mente, novas ideias, talvez algumas letras de músicas, uma nova invenção, um simples truque para resolver um difícil problema de matemática, ou uma coisa tão simples como o alha. Aposto que fica bom se eu puser bacon picado na massa de waffle. Podem chamar marihuana de droga o tanto que quiserem. Evitem o quanto quiserem. Sejam de mente fechada. Acham que me importo? Que pena de vocês. Temos um jeito seguro de relaxar, expandir e melhorar nossas mentes e tudo vindo de uma planta linda e cheirosa que cresce nesta terra. Olha só como ela uniu o Mac e o Devin. Se fez duas pessoas tão diferentes virarem irmãos, olha, qual é? Podemos fazer qualquer coisa. E falando no Mac e no Devin, não sabemos no que eles vão se meter depois. Mas eu tô babando pra descobrir essa parada. Então, até a próxima vez. Sempre que se sentirem impressionados na vida e quando estiverem enfrentando momentos difíceis, precisando de um denominador comum pra acalmar tudo, não se esqueçam deste conselho do seu velho e bom amigo queima lento. De chave, bole, acenda e fume uma erva aí, viva a brisa! É isso aí! Aceite um aí! Living young and wild and free Up front, focus like Khalifa, put the weed in the chat. So what we get drunk, so what we smoke weed We're just having fun, we don't care who sees So what we go out, that's how it's supposed to be Living young and wild and free Yeah, grow one, smoke one When you live like this, you're supposed to party Grow one, smoke one And we all just having fun So we just Grow one, smoke one When you live like this, you're supposed to party Grow one, smoke one And we all just And we all just having fun So what we get drunk, so what we smoke weed We're just having fun, we don't care who sees So what we go out, that's how it's supposed to be Living young and wild and free So what we get drunk, so what we smoke weed We're just having fun, we don't care who sees So what we go out, that's how it's supposed to be Living young and wild and free High school Everybody's going to give us the third period Ah, 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 ah Tô te comendo todinha Sente como ele é grande Sente vadia Joelho quebrado ainda está comendo garotas no banheiro O pai de Ashley se recusou a mandá-la pra Yale Depois de descobrir que ela tinha um caso com seu melhor amigo Mahatma Shang Greenberg vendeu uma fórmula pra companhia de energia Costa do Golfo por milhões de dólares Uma fórmula muito parecida com o ingrediente catalisador do Mac and Devon Bonsais não são as únicas árvores que o vice-diretor O skin flute planta em sua sala agora A senhorita Huck continua muito gostosa Devin vai começar na Yale no outono Mas não sabe se sua especialização será ficar chapado na graduação e pegar xoxotas ou ao contrário Mac foi aceito em algumas faculdades da cidade Mas está mantendo as opções em aberto Acabei de gravar a primeira cena da minha vida Foi a primeira vez que eu paguei de ator Acabei de fazer, então... E como foi? O Isa arrebentou na parada Vai ganhar um globo de ouro Vocês vão ver só Vamos continuar, cara Se eu começar a pipocar é só avisar Ai, você é horrível Você é muito ruim Você não serve pra isso E o globo de ouro pra melhor ator estreante vai para... Luis Califa Eu sabia que era grande, mas nunca vi um tão grande Ah, gata, é só colocar na boca Vai ter um novo charuto preto agora Mas eu estou ligado que é um charuto bom É, branco, longo É longo, grosso, quente, torre, molhado, suculento Certo, vamos por isso Não dá pra pôr ele inteiro na minha boca Consegue, é só abrir a boca, assim, ó Isso, desse lado Puxa mais pra cá Aí tá bom Você tá meio velho pra tá no colégio, né não? Isso já aconteceu na vida real Na vida real Eu pudei duas vezes Quantos anos você tinha quando se formou? Não, eu não me formei Eu caí fora antes dessa porra Quando eu vi meu irmão caçula na sala comigo Eu falei, já deu, tô fora Se foda Como funciona? Tem que apertar algum botão? Não, já está pronto Você só tem que mandar bala Só mandar bala? E vai sair? Isso, tenta agora Uau Não tem que fazer nada mesmo, não Só mandar bala Mas não é difícil Isso é isso Aqui é bagulho de verdade É doideira, né? Não tá nem de chavado É legal É puro mesmo Dá pra sentir o gosto do THC em tudo Isso é um vaporizador Dá pra sentir tudo E aí, galera? E aí, cadê seu roteiro? Tá no meu pinto Chega de papo Vamos nessa Joelho quebrado É um adolescente De cadeira de rodas Ele come muitas vadias Porque ele tem um pinto grande Minha cadeira é hidráulica Minha cadeira é hidráulica Engulam essa Engulam essa Toma na cara Engulam essa Tô tendo problemas com essa palavra aqui, ó Eu não consigo pronunciar essa palavra direito Bom, aqui tem um T-E Então fica T T T Depois T-R-A No, não T-R-A Se você conhece a T-R-A 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 Hidro Essa você conhece Eu sei H-I-D-R-A Eu conheço essa palavra Tetra-hidro Canabinol Canabinol C-A-N-A-B-I-N-O-L Então, tetra-hidro-canabinol Isso, senhor Fusion Ele é muito inteligente Vai se formar bem pra caralho Quer dizer, pra caramba Valeu Você se lembra do grande lobo mal? Uau, que olhos grandes você tem. É, pra ver melhor onde eu vou pôr essa porra em você. Mas olha, você tem unhas muito grandes. É, pra arranhar melhor você inteira. Mas olha, você tem cabelos muito, muito compridas. É, Vadi, é porque as vagabas curtem muito, muito isso. Tá legal, corta. Coloca! Parou! Ajuda ela lá, vai. É isso que você queria? É, é isso aí. Eu tenho quase certeza de que era isso que ele queria. Isso sim é que é um ator, galera. É isso. Só tenta levantar a cabeça pra ver a sua cara. Porque é a sua reação que é engraçada. Não, o que é engraçado é o que ela fez. Ela fez muito bem, você pegou. Você só quer que ela faça tudo de novo, né? Eu só quero sentir a sua agonia. Você quer sentir a minha agonia? Quero. Você quer ver, né? Quero. Tá, saquei. Sou um ator. Sim, você é. Ninguém perguntava essas merdas pro Lawrence Olivier quando ele fazia uma cena em cima de uma montanha. E ele tinha que ficar em pé horas fazendo aquela merda várias vezes. Ninguém perguntava. Lawrence, como é que você tá? Falavam só a ação e o Lawrence mandava o texto. Ele é legal, mas tira esse idiota daqui. Eu vou te falar uma coisa, Chará. Vocês estão lidando com negócios de verdade. A gente não é assim. Você tem o script. A nossa continuidade é... Pode rolar ou pode não rolar. O que isso quer dizer? As vadias cheiram peru no bacon. As vadias cheiram peru. Cheiram peru no bacon. As vadias cheiram peru As plantas estão prontas, estão bem cuidadas Alimentei elas, tratei-se de nenhum pesticida Só eu e o meu chapa Tá ligado, irmão? Nunca te tratei mal Cada um vive do seu lado Snoopy Weas, os novos Chi-Chi e Chong I keep that, need that, got that Every limb I'm home That perk, that arm, that cush, cush, cush I smoke that fire, that clue, that clue Concentrated, every day I'm faded Trees prepared, probably cultivating I nurse and spray down, no camera cows Just me and my buddy You hear me now? Never treat you wrong To each zone Snoopy, weas, the new Chi-Chi-Chi We up and smoke Making street skins Luis, você se lembra da primeira vez que escutou a música do Snoopy? Eu lembro que eu tava na pré-escola E a minha babá era do gueto da área Aham Todas eu durava a ele Daí foi no lançamento do Dog Style Eu pensei, nossa, cara Que que é isso, meu velho? Era um som, era um som muito doido pra mim Quando escutou o Luis pela primeira vez? Uma música que eu adoro é Eu sei que não tô vivendo direito Mas como é bom viver desse jeito Eu achava isso muito bom Na real O jeito que ele fazia o lance Meu filho mais velho que escutava essa música Pegou na minha camisa e disse Pai, cê tem que compor com ele Ele é o cara Pra valer O que é isso, meu velho? Então estão querendo chegar na excelência da música. É, com certeza, o Snoopy é uma lenda, cara. Ele faz isso há muito tempo e eu falei pra ele que o que eu mais admirava nele era a longevidade dele na indústria. Ele tá sempre lá com uma galera, tá ligado? Ele tá sempre lá com uma galera, tá ligado? Eu sinto como se o Whis fosse meu irmão, só que nascido de outra mãe, tá ligado? A gente é igual, mano a mano, a gente faz as coisas do mesmo jeito. Tipo, se um dia eu tiver que morrer e tiver que voltar, eu vou voltar como o Whis Califa, tá ligado? Eu sempre admirei esse cara. Daí quando eu soube que ele era meu fã e curtia meu som, sabe? Isso me motivou a continuar a fazer o que eu tô fazendo. Esse é o cara mais irado que existe, que vai existir. Eu tô nessa vibe, cara. Então, vamos dar isso pra galera, né? Eu e você naquele dia com uma vadia. Isso vira um sucesso na Series XM. Ah, cara.